Campeã de vendas no seu segmento, a picape Fiat Strada está de cara nova. Ficou uma belezura, olha só! Esse é um lançamento que rola há vários meses, mas na concessionária da marca, a comercialização da picape Fiat Strada só começa agora, uma vez que a montadora oficializou a chegada da picape nesta última sexta-feira. O lançamento da nova Strada foi online, como todos os últimos lançamentos da indústria automotiva brasileira. Campeã de vendas no segmento de picapes leves, a Fiat Strada tem três versões, Endurance de entrada, Freedom intermediária e a topo de linha Volcano. A Endurance versão de cabine simples deverá representar o maior volume de venda na linha, segundo a montadora. Com o design totalmente renovado e bem mais conectada, a nova Strada tinha previsão inicial de lançamento no Brasil em abril, mas tudo teve de ser postergado por causa da Covid-19. O desenvolvimento da nova Fiat Strada passou por uma notável evolução em design, tecnologia e segurança. Mas mesmo em relação aos atributos que definem o DNA do modelo, versatilidade, qualidade e robustez, A segunda geração da picape compacta mais vendida do país há 20 anos evoluiu muito na configuração voltada para dois passageiros. Já a nova Fiat Strada Cabine Plus dispõe agora de 1.354 litros de capacidade volumétrica da caçamba, um acréscimo de 134 litros em relação ao compartimento do veículo anterior, tornando-se assim o maior volume de carga da categoria. A capacidade de carga também aumentou e passou de 705 para 720 quilos. Internamente, o espaço também ficou maior. A atual Strada Cabine Simples conta com 49 litros, com o estepe atrás dos bancos para acomodação de bagagem e demais objetos. A nova Fiat Strada Cabine Plus triplica a capacidade com seus 151,2 litros, garantindo além dos atributos listados mais conforto e espaço útil para seus usuários. A nova Strada Cabine Plus chegará em duas leções de acabamento, Endurance e Freedom. A10C A11C A10C A11C A11C Legenda por Sônia Ruberti